Fala torcedora, fala torcedor, tudo bem com você? Esse é o SBTV, sejam todos muito bem-vindos para mais um Mercado USB dessa vez com uma informação importante para passar para vocês e antes de começar o vídeo deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não ficar de fora de nenhum dos próximos vídeos, compromissos, lives e ficar de olho sempre na aba de comunidade aqui do canal, beleza meu povo? Também participe do nosso grupo do WhatsApp, nosso link está na descrição desse vídeo além também dos próximos compromissos, próximas lives, o link sempre estará disponível no grupo tem poucas vagas, é verdade, mas vira e mexe, sobra uma vaguinha para você poder preencher então se tiver interesse em fazer parte do grupo, só cola e a informação desse vídeo, meu povo, sobre Leandro Castan, sobre contratação essa é a verdade, é coisa que vocês gostam de saber, mas nem tanto, a depender do atleta, não é verdade? Enfim, o Emerson Júnior, ele postou a informação em seu Instagram a respeito do zagueiro da equipe do Vasco ele que está em trâmites finais para poder definir o seu futuro, definir a sua saída da equipe carioca ele já deu declarações que não iria ficar, não iria mais jogar pelo Vasco na próxima temporada no caso, nessa temporada, e busca seu futuro, busca seu novo clube e o Bahia seria o destino do atleta, segundo o Emerson Júnior, segundo esse jornalista ele que gravou a informação de Resende e também soltou a informação que Nino Paraíba estaria a caminho do Goiás porém, acabou não se concretizando, o Ceará atravessou a equipe goiana e acabou levando o Nino para solo cearense e esses são os números de Leandro Castan, dados aqui do Sofa Score, tá? em torneios nacionais pela equipe do Vasco no ano passado, ele que tem 35 anos tem experiência na Europa, fez algumas boas competições porém, acabou em declínio de nível na Série B na última temporada sendo aí, realmente criticado muito pela torcida do Vascaína nessa última temporada e os números são esses, tá? 34 partidas, 1 assistência, 84% de acerto no passe 48% no passe longo, 62% de duelos ganhos aéreos, 72 interceptações, 43 desarmes, 51 faltas 5 amarelos e a média da nota Sofa Score de 6.85 esse é o mapa de calor aí do atleta, vocês podem ver aí realmente a porcentagem, né? a frequência das posições que o atleta frequenta dentro do campo e alguns comentários realmente bem críticos sobre o futebol do jogador já tem uma idade um pouco avançada, é verdade porém, hoje em dia, às vezes, a idade não quer dizer tanta coisa para poucos exemplos de atletas no futebol brasileiro são realmente exemplos muito isolados em relação a essa idade mas, enfim, o que você acha sobre Leandro Castan? você aceitaria o zagueiro no esquadrão de aço? tendo em vista que temos Luiz Otávio, Ignacio, Gustavo Henrique fica a dúvida, será que caberia a vaga para um experiente? também tivemos exemplos aí de Lucas Sonseca tendo um 2021 pífio e também uma saída muito silenciosa do clube mas, enfim, quero saber sua opinião, quero ouvir os seus comentários por aqui deixa aí que eu vou ler todos e passar também esse pentefinho sobre o atleta depois a gente confirma aí algumas informações sobre o jogador ele postou recentemente uma imagem de mudança em seu Instagram que estaria realmente em mudança da sua casa porém, vamos aguardar essa situação de Leandro Castan porque não é nada confirmado, a informação é de Emerson Júnior inclusive, confiram agora o vídeo que o jornalista acabou publicando a situação do zagueiro e fez uma consulta e gostou dos valores do Castan mas que não oficializou a saída do Vasco ainda até tomei conhecimento que poderia pintar uma proposta lá do Barbarotti que ainda está lá no Juventude, né? para levar o jogador, o Juventude é Série A mas o Bahia tem muito mais tradição, tem muito mais camisa, mais força, mais peso e possa ser que o Castan pinte no time do Bahia agora vamos lá então tá aí, essas são as palavras deles essa é a informação para vocês ficarem cientes e ficarem informados e propaguem esse vídeo para os colegas joguem o link do vídeo nos grupos de WhatsApp, no Facebook para a galera poder assistir e ficar ciente que a qualquer momento o Leandro Castan pode pintar no Esquadrão de Aço particularmente não me agrada o perfil do atleta tanto pelas composições das críticas dos lutadores do Vasco por algumas atitudes em campo por algumas falhas que ele acabou desempenhando realmente não me interessa muito o perfil do atleta mas quero saber de você, o que é que você acha? e esse foi o vídeo, se você gostou deixa o like se inscreve no canal, não se esquece de ativar as notificações para não ficar de fora de nenhum dos próximos vídeos e compromissos, lives e resenhas por aqui um abraço para você, mais uma vez um feliz ano novo e nos vemos no próximo compromisso tchau, tchau